Um, dois, três, testando, diga quem escreve seu texto? Ah, bem, eu só sei contar até três Então lá vão cinco Luiz, um poderoso chefão Eu cheguei na pelada, o som do porrozinho Esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho Todo mundo time já conquistou o Brasil Agora eu quero ver, tô no passinho do pio Eu cheguei na pelada, o som do porrozinho Esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho Todo mundo time já conquistou o Brasil Agora eu quero ver, tô no passinho do pio Bora aqui, bora mulher do pio Agora eu quero ver, tô no passinho do pio Bora aqui, bora mulher do pio Bora aqui, bora aqui do pio Bora aqui, bora aqui